E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal DJ PC Matos, Mundo dos DJs. Estamos aqui agora então com os 3 maiores erros dos DJs, parte 2. Mas antes de iniciarmos né galera, vamos para os 3 maiores erros dos nossos espectadores. Não se inscreve no canal, não dá like e não dê um comentário. Ah, gostaram né? Fiz ao contrário hoje. Vamos lá então? Então fica a dica. Primeira coisa, like. Se você é novo por aqui, se inscreva. Tamo junto. Vamos lá, entre elas, uma que eu acho fundamental é cortar a música antes da hora. Tu tá ali mixando, tu tá fazendo a tua live, ou já está numa boate tocando, na balada. Pô, e a galera tá toda lá dançando, curtindo a música. O DJ tem que ter esse espectro, essa visão de pista, ele vai lá e corta a música. Não pode. Erro fatal. Ou então ao contrário. Você tá tocando uma música e você viu que... Caraca, a galera começa a sair da pista, vai pra barzinho. Quando tu vê a pista começa a esvaziar meu amigo. Tu muda a música imediatamente. Eu já fiz isso várias vezes na pista. Agora em live, eu já recebi comentário de música assim que poucos DJs tocam. Há muito tempo a galera não ouvia. Pensei, por favor, não corta essa música. Deixa tocar toda. Eu deixei, não mixei. Deixei ela acabar e coloquei outra. Ou então aproveitei um intervalo de uma pra outra pra trocar ideia com a galera. Outra coisa. Mixar, segundo eu. O DJ fominha. Ele quer mixar, ele quer mixar, ele quer mixar. Ele não espera o break da música. O que é o break da música? É a parte instrumental. É quando virou o refrão. Geralmente o segundo refrão. Vem aquele instrumental pro DJ comer a paulena em cima. Entendeu aí? Mixar, bonito. Mas não. A música tá tocando. O cara tá nos vocais. A banda, a cantora, o cantor. E o cara tá com a outra em cima. O que que acontece? Ele se perde todo. Daqui a pouco tá os dois vocais. Da música que sai, da música que entra. Erro fatal. Erro fatal. Espera o break da música. Ah, mas eu posso pegar o finalzinho do refrão? Pode. Se você já estudou a música, sabe que depois daquele refrão vai vir instrumental, fica até legal. Agora, tu também sabe que a introdução da música que você tá entrando, tem uma introdução longa. Pra não ficar os dois cantando ao mesmo tempo. Beleza? Três. Três. Não mudar o repertório. Eu vejo vários comentários. Pô, eu vou naquela live. Parece que a live que eu tô vendo hoje foi a mesma de ontem. De antes de ontem. Não muda. É sempre a mesma coisa. Então, é fundamental você mudar o repertório. Você apresentar ao teu público músicas inéditas. Tem que ter coragem pra isso, tá? Tem. E eu já lancei várias aqui no meu canal. Tá? Entre elas está GusGus. Crossfader. O pessoal se amarrou. Aí, galera, tô com uma música nova aqui. Nova no bom sentido. Não tocada no Brasil. Eu nunca vi um DJ tocando. Eu vou executar no meu canal. A galera se amarrou. Postei o vídeo posteriormente. Entendeu? Então, é isso. O papel do DJ também é trazer novidade. Eu não me prendo a nenhum estilo musical. Tem vários comentários. Tanto no chat, como depois nos comentários do vídeo no dia seguinte. Eu já vi várias pessoas escreverem. A gente nunca sabe o que o PC vai tocar. Então, isso é fundamental. Porque enjoa. A pessoa já vai pra tua live sabendo que tu vai tocar. Entendeu? Por isso eu não me prendo no estilo musical. E outra. Numa live só, eu toco vários estilos. Entendeu? Eu começo com house, eu vou pra freestyle, eu toco rock, disco music. Às vezes, rock nacional. Não toco mais rock nacional dos anos 80. Porque cai muito a live. Tem muita música bloqueada. E o terceiro erro, que é muito comum. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu consigo dar um exemplo pra vocês. Tu tá lá na balada. Bota a música aqui no meio. Tu tá lá dançando. O DJ errou o deck. Aí dá aquele vazio na pista. Quantas baladas, não sei se, o que já aconteceu? Fica aquele vazio. E isso era mais comum ainda na era tocar disco. Eles são poucos DJs que tão mixando, né? Com toca-discos, principalmente nas boates, aí nas baladas, né? Aí o cara mixou, tá animadão com a galera ali, né? Pista cheia. E na hora de tirar o disco que ele virou, ele tira o que tá tocando. Vai lá e levanta a agulha. Já na controladora, quando você carrega errado, né? Tá tocando essa aqui. E eu vou lá. Vou dar um exemplo aqui. Tá tocando essa aqui. Aí eu carrego errado. É automático. Já a música já tá carregada. E já começa a outra. O vexame é menor. Mas isso é um erro que eu diria que é comum. Até nos maiores DJs do mundo. Quantas vezes a gente já viu aí um DJ importante na cena musical cometer essas falhas? Isso é pauta de atenção. Só isso. Por que você tá ali empolgado e tal? Você erra o deck? Agora, cortar a música. Mixar vocal com vocal. A música mal começou, tu já tá botando outra batida. Isso é DJ Fominha. Calma. E tem músicas que tu tá vendo a pista quente pegando fogo com aquela música. Tu vai tirar pra quê? Pra que que tu vai tirar? A galera tá animada. É a música que tem que deixar tocar toda. E quando tu coloca uma, tu viu que... Que o DJ tá mixando e tá. Com o olho no padre, eu tô na missa, né? Tu viu que a galera começou a sair. Opa! Isso aconteceu comigo, pô. Pô, teve uma vez que... Eu tava mixando aí, eu vi que eu botei uma música não agradou. E a galera gostava muito na época. E até hoje, porra, né? Santos e Melalda. Doutor Leto, Bibime e Sandestor, que tem aquela... Aquela batida de castanhola, né? Que ela é bem empolgada. Eu falei, caraca. Deu ruim. Não vou trocar com pista vazia, não. Eu pá, troquei o outro e pá, pum, pá. Cortei na hora. E a galera voltou. Então, o DJ tem que ter feeling. Tem que ter feeling. Entendeu? Pode cortar quando tu viu que deu errado. Mete o... E hoje, né? A tecnologia, né? Tu vai ali, ó. Dá play. Hoje tu mete um echo. Naquela época, só as grandes aparelhagens, né? Que tinham essas partes, né? Separadas, assim, pra tu fazer um echo e tal. Ou então, amigo, tu ia... Dava um... E largava a outra. Pista vazia não dá. Então, o DJ tem que ter esse discernimento. Valeu, galera! Dê um like. Os três erros dos espectadores. Se inscreveu, deu like e comentou. Tamo junto. Espero que tenha gostado. Seu comentário é importante. Escreva aqui nos comentários o que você achou. Deixe seu like. Não vai fazer igual o vídeo anterior, né? Que já tinha 35 views, só 14 likes. Valeu? Tamo junto. Até o próximo... Até o próximo... Até o próximo... Vinte, eu já tô com saudade de vocês, galera. Valeu! Tchau! Tchau!